Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Celso Kaji vamos debater sobre o Regis Tadeu e a série dele, Aposto Que Você Não Sabe. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Hoje nós vamos falar, eu e meu amigo Celso Kaji, nós vamos falar sobre a série do Regis Tadeu, Aposto Que Você Não Sabe. E aí nós vamos falar sobre coisas que ele mencionou lá, sobre os vídeos do Kiss e do Morley Crue. Ah, aliás, antes disso, vou pedir para você fazer aquilo tudo que você já sabe, né? Quer se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, enfim, aquilo que você já sabe. Salsinho, hoje aí vamos debater sobre a série do Regis Tadeu, né? Ele fala aí como se só ele soubesse daquelas informações ali que ele está passando, né, cara? Mas não é verdade? E ele fala como se ele fosse testemunha ocular, né, Celso? Verdade, saudações a todos aí, seguidores. Como o Rods já falou, aqui não é seguidor. Já sabe aí a funcionabilidade, como que funciona tudo. Vamos lá. Então, é uma das coisas assim que eu penso, e sempre lembrando que, tanto eu quanto o Rods, ninguém tem nada contra a pessoa do Regis Tadeu, mas a forma com que as informações são passadas. E essa é uma coisa assim que é complicada. Porque, por exemplo, algumas citações, e no caso a gente vai falar do Keith, do Marley Crue, mas algumas informações que ele passa realmente tem esse problema, como se ele fosse testemunha ocular, e outras coisas que nós não encontramos em registro nenhum. Então, as fontes são complicadas aí, né? Mas, enfim, vamos desenrolar aí. Então, Celso, como você já bem explicou, o Regis Tadeu, ele trata as informações que ele passa muito como se ele fosse testemunha ocular, cara. Ele dá uns detalhes como se ele fosse testemunha ocular. E, assim, esses detalhes eu entendo muito bem da onde ele tira, aliás, ele faz até de forma muito competente, né, cara? Porque eu tava assistindo aí agora o vídeo do Marley Crue pra poder, fazendo aí as minhas anotações, realmente, ele dá muitas informações. Só que as informações, cara, a gente vai começar falando sobre o Keith, né, Celso? Só que as informações, só pra terminar aqui de contextualizar, as informações, cara, estão todas aqui, cara. No The Dirt, entendeu? Tá tudo, cara. Inclusive, ó, tem várias, cara, várias frases que ele usa, que elas estão todas... É como se fosse um roteiro, cara. Como se ele tivesse anotado. Tudo tá no livro. E ele vai... Porque tem gente que não sabe. Ele vai lendo, né, que ele cola ali o... Debaixo ali da câmera dele. Ele tem um roteiro. Muita gente não sabe, né? Mas dá pra ver. Só enxerga ali, cara. No óculos dele, né, no reflexo do óculos dele, ele tem o... Ele tem o roteirinho dele. Então, vamos começar, Celso, falando do Kiss? O Kiss, talvez, as questões que a gente conversou, que mais, assim, eu contesto, a entrada do Peter Criss, a forma como que o... Que ele ressalta que o Dini já viu o visual e... Pronto, esse vai ser o baterista. E a gente sabe que não foi dessa forma. Acredito, assim, que o grosso do que diz respeito ao Kiss, essa questão do Peter Criss e a questão que nós estávamos discutindo a respeito do Alive. E detalhe, a gente vai chegar lá pra falar. Quando se trata de disco ao vivo, eu vou te falar, se hoje, no século XXI, é mexido, imagina nos anos 70. E detalhe, o Ed Kramer era um grande produtor e, quando foi apresentado o projeto pra gravação do ao vivo, era porque seria a captação daquilo que o Kiss fazia de melhor, que era a apresentação. Vamos lá. Sim. E aí, só pra... Só pra... Elucidar aqui essa situação, o Restadeu, ele fala muitas coisas baseadas nesse livro aqui, que é o Make Up to Break Up, do Peter Criss, a biografia do Peter Criss. E aí, quando ele fala dessa questão aí, eu até notei aqui, que o Peter Criss, ele foi contratado só pelo visual. Realmente, o Peter Criss, ele fala aqui, aqui ele puxa sardinha pro lado dele, que ele fala que... que os caras gostaram do visual dele, o Paul e o Gene gostaram. Cara, só que isso aí foi só a visão dele. Então, você, meu amigo, minha amiga, você que acha que tudo que Regis Stadeu fala é verdade absoluta, o que eu falo não é verdade absoluta. Muitas coisas eu tento puxar pela minha memória, mas eu falo baseado nos livros, cara. Tá tudo aqui, ó. Regis Stadeu não tem informação privilegiada a coisa nenhuma. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Então, ó, os livros estão aqui, as informações estão aqui, ó. Então, basta você ter discernimento, você pesquisar, e não ficar ouvindo só as bobagens que ele fala. Tem muitas informações ali que ele fala. É bom a gente ressaltar isso aí. As informações são verídicas, mas muitas coisas que ele fala, ele é igual o Nelson Rubens, né, Celso? Ele aumenta, mas não inventa, né? Só que tem coisas ali que ele, além de aumentar, que ele inventa, sim. Não, tem coisas que ele inventa, cara. Tem coisas que ele inventa, sim. Eu acho que ele... E eu já vou provar. Tem coisas que ele inventa que eu vou provar. Então, a primeira é essa informação aí que ele traz. Ah, tem o... Tem o livro do Ace aqui. Esse aqui é o que eu comprei quando eu tava lá nos Estados Unidos, no lançamento, no Regrets. E aí, agora eu comprei a versão em português, só que eu não comprei com desconto. Por quê? Sabe por que eu não comprei com desconto? Porque, agora eu vou dar a dica também. Se você é cliente da Amazon, principalmente da Amazon Prime, você compra o Ace Freely, não me arrependo, em português, você compra quase pela metade do preço, sem pagar frete, você recebe em três dias, dependendo da sua localidade. Eu recebi em três dias, cara. Comprei no sábado, na terça-feira, eu já tava com o livro na mão. E já comecei a reler. Já tô aqui, ó. Já comecei a reler. Então, a primeira coisa é essa questão aí do Peter, né, cara? Que ele fala que os caras conheceram o Peter Cruse e só pelo visual já quiseram contratar. na verdade não foi nada disso. O Peter Cruse, ele fala dessa forma. Mas, o Paul Salle e o Gene Simmons contam de outra forma. Que eles marcaram o encontro com o Peter Cruse lá no loft que eles tinham, alugados. E aí, o Peter Cruse, óbvio, se arrumou todo pra encontrar os caras, né? Botou a melhor roupa que ele tinha. é óbvio, os caras ficaram impressionados com o visual dele. Mas, os caras foram assistir o Peter Cruse tocar. Ele tava tocando com uma banda de jazz. Não foi isso, Celso? Isso aí. Eles foram assistir o Peter Cruse tocar e aí depois eles marcaram um ensaio lá no loft. Inclusive, eu acho que o Restadel menciona isso também. Que nesse ensaio as coisas não fluíram legal e aí o Peter Cruse na biografia dele ele fala que não foi legal porque ele tava tocando no equipamento, na bateria, nas peles que não eram dele e que ele pediu pra tocar de novo e ele levou as coisas dele e que aí a coisa fluiu bem. Fala, Celso. Quer complementar alguma coisa? Sim. Isso. Ah, sem contar que aí a gente, além da fonte literária, eu lembro de como que foi aquele o processo de... Quando eu digo eu lembro a partir do que eu visualizei através de entrevistas. Senão, vou dizer que eu sou do sistema ocular também. Mas, então, eu lembro de uma entrevista que tá lá no... É, que tá lá no X-Film Close-Up, não é? E quando o Jim Simons fala a respeito dos anúncios, né, do jornal, e quando ele entra em contato telefônico com o Peter Criss e aí vai falando, peraí, escuta, deixa eu falar. Se falássemos pra você colocar vestido, você colocaria? Porque você faz tudo pro sucesso, você colocaria? Tem tudo isso daí também, né? Sim, cara. Eu não lembro mais esse do Kiss, eu já assisti já tem um tempo. Eu não lembro mais como é que ele como é que ele narra aí que foi esse que foi esse contato aí, mas você falando agora, eu tô lembrando que teve a ligação, o Gene fez um monte de perguntas pro pro Peter Criss, né? Isso aí eu tô lembrando. Então, não foi a contratou porque viu o cara, não, cara, teve todo um processo, ele falou com o cara no telefone, eles se encontraram pessoalmente, o Peter Criss convidou eles pra assistir ele tocar ao vivo, depois eles marcaram o ensaio. Bom, então vamos falar sobre o Alive, o Restadeu, ele falou que é, e foi uma verdade, os três primeiros álbuns do Kiss realmente eles não venderam o esperado, né? Venderam ali timidamente, e aí ele fala, cara, que a banda, que a gravadora resolveu lançar um álbum ao vivo, foi uma aposta, fizeram uma aposta alta porque a gravadora realmente estava falida, eles resolveram soltar um álbum ao vivo de uma banda que nem tinha vendido, que nem tinha ganho o disco de ouro, não tinha vendido muito com os seus três primeiros álbuns, então foi uma aposta arriscada, e aí ele fala que a banda iria acabar, em nenhum momento, em nenhum dos livros, isso é citado, estou enganado, Celso? Você lembra aí em algum momento disso ter sido citado? Não, e além dos livros, o que eles falavam é que a situação estava complicada acerca da banda se autossustentar, porque não teve venda, assim, quando é nível de 30 mil, 60 mil, pô, é 60 mil pessoas que estão consumindo, mas para aquilo que se esperava da banda e pelas qualidades das canções, realmente foi pouco, e eu lembro também, eu gostei muito daquele documentário, eu acho que, eu não sei se tem com legendas, mas em inglês, as pessoas encontram aí pela internet, o Xtreme Closat, quando eles falam acerto, olha, lançamos o primeiro, aí o Poistano ainda fala assim, lançamos o primeiro, aí mostra a capa, não vendeu, lançamos o segundo, também não vendeu, então vamos lá, vem o terceiro, também não vendeu, e tem uma questão, Rod, que às vezes quando a gente fala de álbuns, parece que teve cinco anos de diferença, assim não, pô, os caras em 75, quatro anos, um ano e meio, dois anos, contando com a live, sim, um ano e meio, não tem como pegar, falar assim, a banda vai, como? ali era, um ano e meio para dois, olha, pelo que eu posso me lembrar, Celso, tudo que ele falou ali, em relação a, as gravações, tal, foi mais ou menos o que eu me recordo do que realmente está no livro, nos livros, né, eu já li esses livros todos aqui, realmente foi mais ou menos aquilo ali, agora, e os shows da banda, realmente assim, eles tinham um custo muito alto por conta daquelas, daquelas firulas todas que eles faziam, né, que para a época, aliás, não só para a época, para hoje também, um show do 15 deve ser um custo absurdo para eles, eu digo, para usar aquelas coisas todas, mas para a época, eles não eram conhecidos, eles não eram, eles não tinham dinheiro, mas as coisas que eles faziam eram um custo para fazer um show daqueles, o que eu acho que poderia acontecer, a banda iria continuar, eles só não iriam ter aqueles recursos todos que eles tinham, né, fatalmente eles teriam que diminuir ali para não poderiam arcar com aquelas despesas, mas em nenhum momento, em nenhum livro é citado que a banda iria acabar. Agora, uma coisa que ele fala em relação ao, rapidinho Celso, já vou deixar você falar, em relação à live, que é verdade, a gravadora, realmente a gravadora estava falida, o Neil Bogart teve realmente que costurar vários acordos ali, e foi uma aposta realmente arriscada a lançar um álbum ao vivo, e aí a gente já vai falar do Alive, uma coisa que ele falou do Alive. Fala aí, Salsinho, o que você queria falar? Não, então, e justamente essa, que eu ia dizer a respeito desse período da banda, o problema dos três primeiros álbuns do Kiss era a questão da agenda, mas os shows, todo mundo queria ir, todo mundo queria ir, então, eles eram uma banda que fazia muito sucesso ao vivo, todo mundo comentava, o cartão de visita do Kiss eram as performances ao vivo, então, não dá para falar assim, ah, eles estavam, a banda estava com uma coisa assim, astral ruim, não, o problema era as enagens, porque os shows estavam bombando, tanto que daí, foram voltados, isso, segundo as entrevistas, o que o Paul Stanley eu já vi em várias entrevistas, ele dizendo assim, até em gravações em vídeo, dizendo que o boom foi tentar passar para o consumidor, vamos dizer assim, a energia que o Kiss tinha ao vivo, essa era a questão, exatamente isso, então como tem esse negócio da banda, a banda iria acabar, o negócio é que a grana para fazer, para produzir a banda estava complicada, mas a nível de dizer que não estava funcionando em shows, não, não, estava funcionando, o problema era a verdade, e antes da gente falar em relação ao Kiss Alive, a outra coisa que eu queria falar era em relação ao plágio, que ele acusa os caras do Kiss de plagiarem, isso aí, cara, é falado tanto na biografia do Paul Stanley e nesse livro aqui, que é o Kiss por trás da máscara, é que eles comentam, esse livro aqui é muito interessante porque eles comentam toda a discografia, música por música, tem várias pessoas de fora também, esse livro aqui é do David Leap e do Ken Sharp, então está aqui, já saiu em português, e são várias pessoas ligadas à banda que vão comentando sobre os álbuns, sobre as músicas, cara, e é muito uma questão de interpretação também de cada um, o que que é plágio? É você copiar na cara dura ali os acordes de uma música, é você fazer algo parecido, então, vai de cada um. Agora, o Sala e o Dini, eles nunca esconderam que eles sempre fizeram as músicas deles e sempre escreveram inspirados em artistas que eles conheciam, aliás, que eles conheciam ou não, que eles admiravam, né, então, o Sala e fala muito isso também na biografia dele, ele escutava a música de um artista lá que ele gostava da música muito e que ele ia lá e ele tentava escrever algo parecido, né, tentava fazer, então assim, isso é plágio? E aí, Celso, o que você acha disso aí? Não, de maneira nenhuma, assim, até porque eu vejo uma sinceridade gigantesca, e assim, quem sou eu para me comparar com o Paul Stanley com algumas pessoas aí de renome, mas assim, como músico, e aquele hoje não mais músico, mas assim, como uma pessoa que sonhou, teve os sonhos de rock'n'roll também, eu meio que, eu consigo compreender a questão entre plágio e admiração. eu ouço, por exemplo, uma determinada canção, aquele riff que não sai da cabeça, automaticamente vai ser uma influência, né, e a questão, assim, da forma como o Regis fala, por exemplo, é uma das bandas que eu mais gosto também, essa daqui, ó, os favoritos da casa também, aqui, essa daqui eu amo demais, né, esse daqui, o Free, e ele até pega e fala assim, ah, ouça, I'll write now, e depois escute Harder Than Hell, veja lá se não foi chupado, se não foi, e a questão, o próprio Poistano ele diz, poxa, é uma canção, e Free, ele gostava muito de Free, gosta muito de Free, tanto que, até quando ele vai conversar, mais adiante no livro, quando ele vai conversar, até com o Mark St. John, ele sempre fala, pô, ó, os caras que eu gosto de ouvir, ele fala, o Mark St. John, ah, o Jimmy Page, e o Pouco Só, que é o guitarrista do Free, parecido com o guitarrista do Free, quando ele fala assim, é, eu tentava, eu não conseguiria imaginar a banda só com três, porque eu não tinha aquela coisa para solar, ah, mas os solos do Pouco Só até dão para fazer, então você entende que o Free era uma influência muito grande do Poistano, e ele, quando ele faz Harder Than Hell, tanto que a letra não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele faz uma homenagem, e ele cita isso, ele fala isso, é diferente de Plávio. E você percebeu, cara, que as comparações, você percebeu que as comparações que o Réio Estadeu faz são todas comparações que estão no, que o Poistano lhe cita? Sim, que ele cita, ele fala todo, e ele ainda pega, ele coloca o nome da música, o momento que ele ouviu, o que ele sentiu, como ele quis reproduzir, e uma outra coisa, quando se fala de Plávio, é algo meio complicado da gente pegar e falar, porque, por exemplo, alguns músicos não vão aceitar a minha teoria, existem sete notas musicais, dessas sete notas, são várias, vou até parafrasear o Humberto Gersinger, várias variáveis, mas, enfim, é impossível, é cíclico que em algum determinado momento uma coisa não vai bater com a outra. É impossível que uma coisa não vai bater com a outra. Então, aí você imagina, além dessa possibilidade, quando você ainda tem uma admiração, é natural que em algum momento vai aparecer. Então, esse negócio de você falar assim, Plávio, a pessoa tem que analisar direitinho, tem que ver direitinho, não apenas pegar e falar, o que eu entendo, e não é defender o Kis, mas o que eu entendo ali, como ele mesmo cita, homenagem, eu gostei disso, se eu fosse compor aquela música, eu faria assim, essa é a minha visão a respeito do assunto. sabe outra coisa que eu acho curiosa no resto dele, é que ele fala muitas coisas como se ele fosse testemunha ocular. Não sei se você lembra, Celso, ele citando lá o caso do segurança do... era o segurança do Kis, que ele fala que o cara tinha não sei quantos metros de altura, que ele era mais alto que o Dini de botas, você lembra disso? lembro, lembro, ele cita, ele ainda pega, ele usa até a expressão para um baita do homão assim, né, eu falei assim, pô, mas ele estava lá, cara, ele já dá até a referência. Cara, eu acho, eu acho isso fantástico, cara, porque tem muitas coisas que não estão no livro e ele fala como se ele estivesse lá junto com os caras, né, ou que alguém tivesse contado para ele, ou então ele pega o negócio no livro e ele fala como se ele estivesse lá, acho fantástico isso aí, fantástico, mas ele tem gente, cara, ele tem gente que defende ele com o exidente, né, então vamos falar agora da questão do Alive, que ele fala e aí tem gente, teve gente que veio postar comentário no, quando eu fiz a postagem lá do Kis Alive, de que ele falou que de Alive não tem nada, melhor dizendo, ele falou que de Alive tinha só as baterias, e que nem a plateia era a plateia do Kis, era uma plateia de outros artistas, você lembra disso, Celso? Lembro, então, isso ele cita, mesmo que eram, não eram plateias do Kis, que eram de outros artistas e que eles pegaram e colocaram lá, e muito pelo contrário, a ideia do Eddie Kramer e assim a fonte, você pega o, pega aqui também, a gente tem fonte, a gente tem fonte, vamos lá, você pega a literatura, você vê quando chega esse trecho a respeito do Alive, dizendo que ele queria captar justamente essa questão dos fãs do Kis, não é? e no caso, ali, ele fala que não tem Alive nenhum, e não é isso que ocorre, existem alguns retoques, existem alguns retoques, e a questão do público, é o público do Kis, não tem esse negócio de pegar o público de outra gravação para colocar lá da Alive, não. e aí, para comprovar, para comprovar isso aí que nós estamos dizendo, basta você pegar esse livro aqui, que eu quis por trás das máscaras, você vai lá na página 290, está aqui, a página, não vai dar para ler aí, mas está aqui, a página, não vai dar para ler, mas é a página 290, tem o Eddie Kramer falando sobre o Kis Alive, ele fala que realmente, ele não mexeu na bateria, mas ele é enfático, ele fala que a plateia, ele usou a plateia do Kis, a plateia que estava lá, e que não foi tudo que foi regravado, obviamente, o resto ali, parece que ele fala também que os solos do Waze, parece que eles aproveitaram quase tudo, o Eddie Kramer aqui, ele não fala que foi tudo regravado, ele fala que algumas coisas precisaram ser retocadas, algumas músicas, eles precisaram regravar alguns trechos, alguns vocais, mas muita coisa do que foi gravada, foi aproveitada, e aí inclusive tem outros testemunhos, mas eu me fixei mais no do Eddie Kramer, porque foi o cara que foi o produtor, foi o cara que ficou lá em cima, que foi o cara que analisou o que queria ser refeito ou não, então eu procurei me atentar mais a isso, então cara, esse negócio aí de que a Adia Live não tem nada, pelo amor de Deus, vai ler os livros em vez de ficar indo na onda de um cara que fala lá, só porque o cara é grande, o cara foi para a televisão, é conhecido, criou aquele personagem, aí muita gente trata o cara de forma como se fosse uma verdade absoluta, parece até que os seguidores dele parece que aquilo é uma religião, que ele é um tipo de messias, de iluminado, sei lá, e aí fica todo mundo seguindo ali religiosamente, pelo amor de Deus, vai ler os livros, você é fã da banda vai ler os livros, procura filtrar o que ele fala, Salcinho, vamos entrar então no assunto do Monthly Crew que está mais fresco aí na minha cabeça porque eu assisti recente o vídeo dele falando, você assistiu esse também do Monthly Crew? Acho que você assistiu, né? Assisti. Então vamos lá, vamos começar, e aí eu eu anotei aqui, acho que está em ordem cronológica, e aí mais uma vez quero lembrar você, meu amigo, minha amiga, quero lembrar vocês que tudo que ele falou lá, tudo, tudo que ele falou lá, fora o que ele inventou, o que ele inventou não está aqui, mas tudo que ele falou lá que foi verídico está aqui, está aqui, The Dutch, já saiu, essa aqui é a versão em português da Belas Letras, né? Editora Belas Letras, então, o que ele inventou não está lá, mas o que ele não está aqui, mas o que o restante, né? Está tudo no The Dutch, então, leia o livro, né? Assista aos documentários, tem documentário também da Via de One, do Monthly Crew, então a primeira coisa que eu anotei aqui foi o seguinte, ele falou que o Vinci Neal foi demitido da banda, cara, e isso é porque eu peguei, Celso, só da parte, aquele trecho ali do John Corab, ele deve ter falado outras coisas também, se a galera lembrar, pode botar nos comentários também, inclusive sobre o Kiss, eu estou só, cara, dando uma pincelada, eu não analisei o vídeo todo, não anotei tudo, até porque senão esse vídeo aí ia ficar igual o vídeo dele, cara, uma hora, eu não quero, então eu peguei só alguns trechos, então tem uma questão aí do que ele fala que o Vinci Neal foi demitido e que a banda, eles estavam no meio de uma negociação para mais quatro discos com a gravadora, e não foi nada daquilo, esse contrato ele já estava fechado, a gravadora já tinha pago a banda, inclusive, e realmente foi naquela fase ali quando eles lançaram a coletânea Decades of Decadence e eles lançaram o Primal Scream, você lembra, Celso? E aí nessa época aí, realmente eles estavam com muito atrito com o Vinci Neal, o Vinci Neal realmente ele ia, cara, o Regis, ele fala, inclusive, que o Vinci, quando ele ia para os ensaios, que ele dava cana nos caras, e quando ele ia para os ensaios, ele ficava olhando olhando o relógio, cara, isso está aqui, cara, eu peguei, está ali, o Nick Six fala, que ele ficava olhando o relógio, o Regis Tadeu, ele conta, ele faz o roteiro exatamente com as palavras que estavam no livro, cara, as pessoas ficam, nossa, quantos detalhes, porque quando eu falo, quando eu faço meus vídeos, cara, que eu passo a informação, é aquele negócio que a gente já conversou, eu só tento puxar da minha cabeça, eu não faço roteiro, eu não faço cola, eu não faço nada, eu tento puxar as coisas, né, e ele não, cara, ele faz o roteiro, então as pessoas ficam, nossa, é, informação privilegiada, está tudo um livro, cara, vai ler essa porra, e aí, ele fala essa, ele fala essa questão aí do, do Vinci Neal, cara, então assim, o Vinci Neal, o Vinci Neal fala, porque no The Dirt, os capítulos, eles são divididos, então tem um capítulo que é só o Nick Six falando, tem um capítulo que é só o Tommy Lee, tem um capítulo que é só o Vinci Neal, o Vinci Neal fala que foi ele que se demitiu, o Nick Six e o Tommy Lee, eles falam que eles que, que votaram para botar o, para botar o, o Vinci Neal para fora, que o Mick Mars não ficou, se absteve, né, não se manifestou, então ele deu a versão do Nick Six, o Vinci Neal fala que ele que não queria mais, que ele já estava de saco cheio da banda, que ele não estava curtindo o som que os caras estavam fazendo, então essa questão aí do contrato, ali eu me apeguei na questão do contrato, que ele fala que, ah, que eles estavam, é, no meio de negociação com a gravadora, e que eles demitiram o Vinci Neal, na verdade, os contratos, o contrato já estava fechado, eles já tinham sido pagos, e aí o Nick Six, ele não se preocupou muito com essa questão de contrato não, cara, ele não queria mais o Vinci Neal na banda, o empresário ainda tentou convencer o Nick Six a chamar o, isso aí o Nick Six contando, chamar o Vinci Neal de volta, ele falou, não cara, vamos arrumar outro cara, a gente já tem contrato aí para outros discos, vamos botar outro cara aí na banda, e foi assim que aconteceu. Eu assino embaixo o que você falou, e acerca ali falando, quando você falou ali daquela coletânea de King of the Dead, eu lembro que a banda estava fazendo uma turnê bacana, porque eles tocaram até naquele, no Monsters of Rock, e eu lembro que quem foram eles, se eu não me engano, o Metallica, eu sei que quem fechou foi o Icid C. O Icid C, teve Black Clothes também, e ela, é, o Black Clothes lá embaixo, que abriu, e eu lembro, eu lembro que, pô, por mais que houvessem problemas internos, a banda estava voando, cara, pô. Estava voando, estava voando. Bom, então vamos falar da questão aí do, da questão do John Corabi, que ali tem algumas coisas conflitantes também, que é o seguinte, primeiro, toda aquela história lá que ele contou, que o, o Nick Six, vinha elogiando, o disco do The Scream, que era a banda do, do John Corabi, que era o, e o disco era o Let's Scream, aquilo tudo foi verdade, e aí tem uma coisa que é, é falada também no The Dutch, que é o seguinte, o, o resto da del, cara, ele é muito engraçado, ele fala que o, o John Corabi ligou, aí falou que a secretária do, ligou pro escritório, né, do Monty Crew, falou que a secretária dele, falou, ah cara, eu tô ligando aí pra agradecer, não sei o que, eu vou deixar meu telefone aí, pede pra ele me ligar, não sei o que, e que dia ligou, e que meia hora depois, o Nick Six ligou, né cara, só que na verdade, meu amigo e minha amiga, o, o Nick Six, ele não ligou dez minutos, ele não ligou, meia hora depois, ele ligou menos de dez minutos depois, o John Corabi, ele fala, que assim que ele acabou, de falar com a secretária e tal, ele desligou e tal, e que ele foi, pegou a chave do carro dele, ia fazer não sei o que, que ele ia buscar a esposa dele, e que quando ele pegou a chave, que ele tava abrindo a porta, o telefone tocou de novo, cara, e aí ele foi lá, e já era o Nick Six, e aí tudo aquilo que ele contou, foi verdade, o, o Nick Six, isso aí é relatado, o Nick Six realmente, falou que o, o Vince Neil tava fora, que eles iam, é, experimentar novas vocalistas, né, que eles iam fazer testes, então, tudo aquilo foi verdade, marcaram com ele, e aí, o, o John Corabi, ele fala, que ele não era muito familiarizado, com o repertório, do Motley Crue, e quando ele foi lá tocar, ele conhecia os covers, que o Motley Crue tocava, porque ele tocava em bandas covers, também, então, ele tocava muito cover, e ele sabia, ele conhecia, ele conhecia os covers, do, do Motley Crue, que era, o Hatha Skelter, né, que tá no, Shouted to the Devil, o Smoking in the Boys Room, que era, do Theater of Pain, e o, Jailhouse Rock, que está no, Girls, 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 versão ao vivo, Então, esses três, ele conhecia bem, mas ele conhecia ali, um pouquinho, do repertório do Motley Crue, ele só não era familiarizado, ele não era fã, então, aí, o que que acontece, eles foram ensaiar, os covers, que eles já estavam, que eles já, que eles já tocavam, que o John Corabi, já conhecia, e aí, o resto ali, eu falo, que ele parou, que a banda parou, depois do primeiro, depois do primeiro refrão, que a banda parou de tocar, tal, que eles ficaram empolgados, e aí, no livro, o John Corabi, ele cita, que foi no primeiro verso, mas aí, isso aí, pode ter, pode ter sido alguma influência, da tradução, eu realmente, não vi a versão em inglês, não vi se está chorus, se está verse, não vi como é que é, mas enfim, realmente, a banda parou de tocar, não tem nenhuma menção, ele fala, que o Nick Six, fez um sinal, para o Tommy Lee, segurar a empolgação, isso não tem, não tem, não é mencionado, no livro, em momento nenhum, por nenhum deles, o Mick Mars, não se manifestou, o Nick Six, ficou quieto também, e aí, os caras tocaram, depois que eles tocaram, esses três covers, isso aí, o Registradio não cita, o Nick Six, ele deu as letras, de Dr. Feelgood, e Don't Go Away Mad, ele deu para o John Corabi, e eles tocaram, essas músicas também, na primeira, no primeiro teste, do John Corabi, e aí, depois, realmente, o John Corabi, ele foi para casa, o Nick Six, falou para ele, que iria testar outras pessoas, depois, eles remarcaram com ele, o Nick Six, fala para o John Corabi, que no dia seguinte, tinha mais gente, para testar, e aí, realmente, aquela história toda, que ele pediu, falou que só podia contar, para a esposa, pediu para não contar, para ninguém, e aí, tem uma história, tem uma história, curiosa, que o resto dele, não contou, é que o John Corabi, ele falou para o pessoal, da banda dele, para o The Scream, que ele tinha ligado, para o Nick Six, para, ele tinha ligado, para poder, para poder, agradecer, que o Nick Six, tinha, tinha elogiado, o disco do The Scream, e tal, e aí, a galera, pô, que legal, isso aqui e tal, e aí, eles foram dar uma entrevista, numa rádio local, e aí, o, e aí, o cara da rádio, na hora que eles estavam lá, o cara da rádio, recebeu um fax, e nesse fax, tinha notícia, de que o Vince Neal, tinha saído, do Monty Crew, e aí, o John Corabi, fala que na hora, cara, os três integrantes, do The Scream, olharam para o John Corabi, aí, tipo, cara, será que você sabe, de alguma coisa, o cara, porra, e aí, porque que, muito estranho, né, ele ligou para o Nick Six, que você, e aí, agora, o Vince Neal está fora, aí, o John Corabi foi, se fez desentendido, né, caramba, é mesmo, cara, demitiram o Vince Neal, tal, ele fez como se ele não soubesse de nada, isso aí, o resto da Deus, não comentou, mas está no The Dirt, também. Outra coisa, aí, depois, já que o John Corabi já estava na banda, e tal, vem a questão lá, das gravações, do, do álbum de 94, que é o álbum, intitulado, é, Molly Crew, alto intitulado, realmente, aquela história da tatuagem, foi verdade, do, é, Two Death, Duas Parts, seria o nome do álbum, John Corabi tatuou, e depois os caras foram lá e mudaram, eles já tinham feito isso, lá em 85, né, no, no Chief of Pain, e aí, o que que aconteceu? O, eles, eles, eles resolveram trazer o Bob Rock de novo, e aí ele fala, cara, que o Bob Rock, quase não aceitou, porque quando foi pra reunião, que os caras estavam drogados, não sei o que, ali, cara, tem, tem uma controvérsia ali, na história que o resto deu conta, que é o seguinte, na noite anterior, o Nick Six e o Tommy Lee, eles saíram com as esposas, e realmente os caras ali, eles estavam sóbrios, só que eles resolveram tomar vinho, e aí eles tiveram uma recaída, os caras passaram da conta, e aí já estavam meio altos, dispensaram as esposas, e acabaram ligando, pro cara que era o traficante deles, e ali os caras acabaram consumindo, consumindo cocaína, já tinham bebido pra cacete, e acabaram consumindo cocaína, no dia seguinte, quando o Bob Rock chegou lá pra reunião, aí o resto ali, eu falo aqui, encontrou os dois dormindo no sofá, mentira, não foi nada disso, os caras chegaram lá, os caras estavam lá na reunião, só que eles estavam, visivelmente, chapados, Bob Rock, porra, velho de guerra já, né cara, percebeu, e aí, mas ficou lá na reunião com os caras, e aí o Tommy Lino falava coisa com coisa, estava visivelmente alterado, e aí cara, o Nick Six, ele estava tão cansado, tão chapado, que ele largou a reunião, abandonou, foi lá pra fora, e aí ele desabou no sofá, e aí ele dormiu, então aquela história de que o Bob Rock chegou, que os caras estavam dormindo no sofá, é mentira, não foi bem assim que aconteceu, então teve essa história aí, da reunião com o Bob Rock, mas aí, o que que aconteceu, o empresário deles, conversou com eles, falou pra eles, que eles tinham deixado uma má imprensão no Bob Rock, e aí eles falaram que, não, foi só uma recaída e tal, mas não vai se repetir, aí beleza, e o Bob Rock foi trabalhar com os caras, foi produzir, o álbum do Monfley Crew, novamente, e aquela história que ele fala, cara, da demissão, aquilo ali foi real, Monfley Crew demitiu, todo mundo, depois que o álbum, o John Korabi não tá vindo bem, eles falam que o Bob Rock, foi responsável pelo maior sucesso, que foi o Dr. Pilgrim, e pelo maior fracasso, que foi o álbum intitulado, de 94, e realmente eles demitiram todo mundo, contrataram o Alan, o Alan Kovac, que foi o cara que trouxe o Duran Duran de volta, aquela história toda que ele contou, aquilo ali realmente é verdade, e aí teve a questão da reunião com a Warner. Sim, então, do que eu conheço da história, daquilo que eu li, o que eu vi, inclusive, eu tava procurando, Rods, até, acerca, atitude de informação, eu tinha uma revista, eu não lembro, eu não lembro o nome agora, eu tava procurando, quando eu tava procurando o cara do Barão, que tinha os três caras que fizeram testes de Motley Crue, eu não lembro o nome agora dos caras. Sim, verdade, foi o, foi o cara do Bullet Boys, foi o John Korabi, teve mais um também, eu não lembro, eu não lembro o nome dos caras, eu não lembro, então, eu não lembro, e eu tinha, e eu tenho a revista da época, eu tenho a revista da época, eu tava falando dos caras que seriam, estavam fazendo o teste pra entrar no Motley Crue, e na foto, tá o John Korabi também, então, foram três caras que foram, foram os finalistas. Isso, isso, né, eu lembro aí que uma matéria do lado tava dizendo, enquanto isso, o Vince Neil tá correndo de carro, virou piloto agora. E montou, só título de informação, montou uma bandada, assim, quem gravou o disco solo dele foi o Steve Stevens, grande guitarrista. Sim. Mas, enfim, é aquilo, a mesma fonte que eu tenho, que eu me baseio, é da que você citou, então, é isso mesmo. E sem querer, é, falar, é, contra o simpaticíssimo RT, pra você ver que essa coisa da sumidade é meio complicada, que às vezes ele não compreende a mensagem, a gente tá falando dos dados do livro, né, do The Dirt, que é muito mais completo do que o filme, mas até no comentário que ele fez a respeito do filme, ele não entendeu uma coisa, ele falou errado. Ele disse, que, poxa, existe uma ordem cronológica errada, o, 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 o Doc McGee, não tinha sido empresário do Kiss antes, e como ele fala, o empresário, o empresariê, Scorpions, é, Kiss, Kid Row, mas ninguém foi, ele não entendeu, ali, o próprio Doc McGee fala assim, é, o filme, isso poderia ser o filme, mas não é verdade. E aí ele já tá chamando a nota crítica do filme, dizendo que contém erros cronológicos. Falei, pô, aí eu escrevi lá embaixo do canal, assiste o negócio direito pra você fazer o vídeo, meu irmão, pô. Infelizmente o Celso teve problema com a conexão, então vamos finalizar aí essa, essa questão aí do Molly Crew. Bom, toda aquela, aquela história lá que o, o resto dele contou, da, da rádio, em Tucson, no Arizona, aquilo ali foi verdade, realmente, só apareceram dois garotos mexicanos, e aí, a banda tava indo de mal a pior, e aí o resto dele, eu falo que fizeram uma reunião, demitiram o John Corab, a história não foi bem assim. Realmente, depois que o Alan Kobach, começou, foi chamado, foi contratado pela banda, que a banda demitiu todo mundo, eles demitiram Bob Rock, todo mundo que já trabalhava com eles, e aí, eles foram enfáticos, em falar pro Alan Kobach, olha, o John Corab, ele fica na banda, assim que o Alan Kobach chegou, eles falaram que eles, eles não queriam se desfazer, do John Corab, pois bem, algum tempinho depois, a Warner, marcou uma reunião, e aí, o John Corab, não foi convidado, pra essa reunião, só que eles levaram o John Corab, mesmo assim, que o Mickey Mouse, não quis ir, tinha um jatinho particular, já esperando eles, o John Corab foi, foi o, o Alan Kobach, foi o, o Nick Six, foi o Tommy Lee, e foi o John Corab, e aí, quando eles foram pra tal reunião, o John Corab foi impedido de entrar, e aí, o, o Nick Six, ele menciona, que o, o presidente da Ada Warner, ele foi bem enfático, em falar que, ele queria o John Corab fora, queria que trouxesse, o, o, o Vince Neil de volta, só que ele não mencionou, nenhum dos dois, pelo nome, ele falou, mandem o cara novo embora, e tragam o cara antigo, o Nick Six ficou muito revoltado, com isso, e aí, o que que aconteceu, eles falaram que não, que, não podia ser assim, e tal, ficou aquele bate boca, e aí, entrou, uma personagem, que é a Sylvia Ronnie, que era, que estava responsável, pela Electra, e aí, o Nick Six fala, que para a surpresa dele, a, a Sylvia Ronnie, defendeu a banda, falou que não, que o Corab tinha que continuar na banda, eles estavam, que os tempos eram outros, eles iam gravar um disco novo, lembrando, que os, o que o contrato, já tinha, já tinha sido renovado, a banda já tinha recebido, e aí, o que que aconteceu, não, vocês vão gravar um disco novo, e tal, e aí, o Nick Six, ele lembra, que quando eles saíram, dessa reunião, que eles, o John Corab, estava esperando no, no corredor, John Corab, suando frio, eles falaram, fica calmo, você fica, só que quando eles entraram, no táxi, para voltar, o, o Alan Kovac, estava sentado na frente, virou para trás, e deu um expor no John Corab, falou, você não é um astro, você tem que se comportar como um astro, não sei o que e tal, o John Corab, sem entender nada, e aí, no capítulo do John Corab, no The Dirt, ele fala, ele conta a mesma coisa, o cara deu um expor nele, falaram que ele tinha que ser um astro, que ele não entendia aquilo, e aí, o que que aconteceu, eles foram gravar, o que seria, o Generation Swine, só que aí, enquanto eles estavam lá gravando, que as verbas, para a gravação, começaram a diminuir, a Sylvia Rohn, alarmou para eles, ou seja, eles estavam custeando, as gravações, a própria banda, estava custeando, então, eles foram trocando, o estúdio, lembrando que, eles tinham gasto lá, 2 milhões, para fazer o álbum, de 94, e aí, o que que aconteceu, o John Corab, começou, a receber a pressão, da banda, todo mundo culpando, o John Corab, porra cara, você não está cantando direito, faz assim, faz assado, e aí, o John Corab, ele conta, aí o resto dele, ele fala que o John Corab, se demitiu, não foi bem assim, que aconteceu, o que que aconteceu, o John Corab, ele estava, em um momento, com o Tommy Lee, e aí, ele, estava lá, fazendo os acordes, eles estavam fechando, uma música, e aí, o Tommy Lee, elogiou o John Corab, falou, cara, está muito bom isso aí, porra, esses acordes aí, e tal, aí o John Corab, porra, que bom, que pelo menos, para tocar a guitarra, eu sirvo, para cantar eu não sirvo, mas para tocar a guitarra, eu sirvo, o John Corab, fala que falou isso, em tom sarcástico, mas que alguns dias depois, tinham marcado uma reunião, e aí, o Nick Six, cara, tu é maluco, você se demitiu, por que que você foi falar aquilo, que você não servia para cantar, agora o Alan Coback, que é você fora da banda, não sei o que, o John Corab, ficou sem entender nada, e aí, estava marcada uma nova reunião, sem a presença do John Corab, com o Vince Neil, o Nick Six relata, que ele chegou lá, com o Tommy Lee, chegou com o Alan Coback, chegaram com advogados, o Vince Neil, já estava lá, com o advogado dele, com mais dois, aliás, com o empresário dele, com mais dois advogados, chegaram lá, os caras se falaram, mas, o clima não estava legal, e aí, logo depois, os caras já entraram na tríoto, o Nick Six quis ir embora, o Tommy Lee quis ir embora, aí, o Alan Coback, teve que conversar com os caras, moral da história, a gravadora intimou, a mandar o John Corab embora, eles tentaram fazer, com que o John Corab, ficasse como segundo guitarrista, e a gravadora, bateu o pé que não, então, essa foi a história, não que o John Corab, se demitiu, não teve, não teve essa, o John Corab se demitiu, ele fez uma brincadeira, lá com o Tommy Lee, e aí, o Tommy Lee levou isso aí, para os outros, provavelmente, o Nick Six achou, que ele não queria mais cantar, falou para o Alan, Alan Coback, e aí, o negócio tomou uma proporção, muito maior, bom galera, então, o vídeo de hoje é isso aí, antes de encerrar, mais uma vez, antes de vocês, levarem, como verdade absoluta, o que o Registadeu fala, procurem as informações, nas fontes oficiais, procurem nos livros, nos documentários, tá, antes de vocês levarem, como verdade, tudo, que é dito, pelo Registadeu, eu já falei, na nossa última live aí, você não assistiu, assiste lá, eu já fiz alguns comentários aí, sobre coisas que ele falou, e que não procedem, estão totalmente diferentes, dos livros, e dos comentários, galera, muito obrigado a todos, por mais uma visita, vou pedir para você, deixar o seu comentário aí, sobre o que que você acha aí, dessas cascatas, que o Registadeu conta, dessas verdades absolutas, que ele passa, como se só ele soubesse, se só ele tivesse as informações, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho